E como foi a reunião de ontem entre empresário de BH e diretoria do Mengão? Já já vamos saber! Fala galera rubro negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E galera, é rapidinho, papum! E deu galera! Vem com a gente! Bom, bora começar então com as notícias. Vamos! Galera, o que marcou o dia de ontem dentro do Flamengo foi a apresentação de Adenor Bach. Acho que ninguém tem dúvida disso. Estávamos ansiosos pela chegada do novo comandante. Como seria essa interação inicial com o grupo e a primeira opinião de todos dentro do Flamengo é que chegou pelo menos um cara que fez o que o outro anterior não fez nunca. Ser atencioso e respeitoso com as pessoas que lá dentro trabalham. A primeira impressão dizem que é a que fica. Foi boa. Tite chega com carta branca para trabalhar e desenvolver um projeto dentro do Flamengo. Ontem ele teve também na parte da tarde o primeiro contato com o grupo. O qual, antes de iniciar o treinamento, teve uma pequena reunião, expôs os seus pontos de vista, muito possivelmente, falou sobre perspectiva com relação ao que ele tem de campeonato brasileiro e o que almeja nesse restante de temporada. Ele, inclusive, mencionou em entrevista dada à Flá TV quais são os seus planos. Inicialmente, colocar o Flamengo com vaga direta na Libertadores. Precisamos, inclusive. E se, por ventura, abrir a possibilidade, por que não pensar em título, né? É um sonho, né? A gente sabe que a corrida está disputada e está difícil. Até porque o Botafogo conseguiu abrir mais dois pontos sobre a gente. Mas, quando se tem vontade e empenho, tudo é possível. Assim funciona. Aproveitando, inclusive, o ensejo do momento, Diego Ribas deu a sua opinião com relação à contratação do novo comandante. E ele falou o seguinte, galera. Tite no Flamengo, na minha opinião, não teria opção melhor que ele nesse momento que o clube vive. Vai trazer, como todos nós já sabemos, competência tática e técnica. Mas, o que ele traz de mais valioso, na opinião do Diego, e eu também concordo com isso, é um incentivo à concorrência. À competição interna. Quando se chega, e eu já falei isso várias vezes, no melhor elenco do Brasil, é necessário saber extrair o que ele tem de melhor. E não tem forma mais eficiente de que o incentivo à competição, à concorrência interna. Valorizando, galera, todos os aspectos da colocação de Diego Ribas, O que a gente realmente espera é que o clima entre o grupo mude. É que a vontade desse grupo seja maior de que o comodismo que nós vimos em alguns momentos nesse ano de 2023. E que se faça, sim, valer a qualidade que nós temos em nosso elenco. Para que o Flamengo, não só almeje, para que o Flamengo conquiste tudo o que disputar. É a nossa vontade, é o nosso sonho e é o nosso desejo. Exatamente. Ainda em cima, né, dessa fala do Diego Ribas, a concorrência interna, né, ele mencionou isso por duas vezes na sua entrevista, vamos falar de Gabriel Barbosa. O Gabriel, ele vem em uma fase questionável desde a sua chegada no Flamengo. Inclusive, iniciando os três últimos compromissos do clube no banco de reservas. Durante a paralisação para a data FIFA, o Gabriel terá a oportunidade de se reencontrar dentro de campo e também de mostrar para o novo treinador que ele é mais do que competente para estar entre os 11 iniciais do time. A gente não discute aqui a qualidade do Gabriel. A gente não discute que ele é um dos maiores ídolos recentes do clube. Isso ninguém discute. Ele já deu muitas conquistas para nós, foi importante em muitos momentos. Capacidade, todos nós sabemos que ele tem. Para mim, o que está faltando para o Gabriel nesse momento é ele querer, é vontade. Eu tenho certeza que futebol, ele não esqueceu como se joga. O que falta para ele nesse momento é vontade. Então, ele precisa saber aproveitar muito bem essa paralisação para a data FIFA e mostrar para ele mesmo e para os companheiros de equipe que ele pode muito mais do que ele vem oferecendo. Ah, não tenho dúvida disso. O que mais marcou nessa chegada do Tite ao Flamengo já foi a primeira recomendação que ele fez à diretoria. Ele tem o interesse que o Flamengo contrate um outro atacante. Por quê? Galera, hoje nós temos Gabigol e nós temos Pedro. É suficiente? No atual momento, o futebol que os dois estão desenvolvendo agrada? Reflete em gols o que eles significam? Talvez esteja aí a grande dúvida na cabeça do Tite. O nome de Marcos Leonardo não foi cogitado à toa. O Flamengo, sim. Está de olho no jogador. Pode aparecer como surpresa? Pô, claro que pode. Até porque nós temos um entrave muito grande que é relacionado ao futuro de Gabriel Barbosa dentro do Flamengo. Ele tem um contrato que se encerra o ano que vem. A pedida foi totalmente descabida para o atual momento dele. E eu acho que para o futebol brasileiro também. Venhamos e convenhamos. Hoje, salário superior ao que ele ganha, são poucos dentro do Brasil. E o patamar que ele quer chegar, acho que nem tem. A grande complicação é essa. Uma coisa também já ficou muito clara. A diretoria vai fazer de tudo para agradar aos pedidos que Tite fizer. O Flamengo promete dar toda a munição necessária para que o trabalho seja bem feito. Então, realmente, casa com a informação de que Gabriel Barbosa tem que começar a trabalhar mais. Cabe também a informação de que não tem medalhões dentro do Flamengo com vaga garantida. Vão ter que suar a camisa. Sabe, galera? A gente comenta isso não é porque o Tite chegou. Não é porque o Tite vai resolver os problemas. Mas o Tite tem total liberdade de cobrar. E ele sabe aonde ele está pisando. Vocês não tenham dúvidas disso. Uma das coisas que, inclusive, ele mais falou na entrevista de apresentação foi sobre a instituição Flamengo. O que significa o peso dessa camisa e dessa história. Então, hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar de verdade. Todos. Todos. Bom, galera, seguindo com as notícias. Ontem, um vídeo do nosso meia Everton Ribeiro viralizou nas redes sociais. O jogador estava passando com a esposa Marília Nery pelo distrito de Jamapará, em Sapucaia, no Rio de Janeiro. Quando dois fãs avistaram o carro do jogador e começaram a cenar, né? Dar aqueles pulinhos, falando, oh, estou aqui, está me vendo. Filma nós aqui. É, estou aqui, mãe. No mesmo momento, o jogador não pensou duas vezes, fez o retorno na estrada e parou para conversar, dar autógrafo e tirar fotos com esses torcedores. Um momento de muita humildade e carinho de Everton Ribeiro e também de sua esposa com esses torcedores. Parabéns aos dois. Bom, esse flagra foi publicado pela jornalista Raiza Simplício. Um golaço do R7 fora dos gramados. Parabéns. E agora vamos falar de Bruno Henrique, porque eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para saber o que aconteceu ontem, né? Na reunião entre os dirigentes do Flamengo e o empresário de Bruno Henrique. Eles se encontraram ontem para discutir, né? Continuar discutindo sobre a renovação de contrato do atleta com o Flamengo. Segundo divulgado inicialmente pelo UOL Esporte, as partes consideraram a conversa boa. Porém, ainda não chegaram a um denominador comum sobre valores e tempo de contrato. Vale destacar que o Flamengo quer sim continuar com Bruno Henrique no elenco. E a expectativa é que nas próximas semanas uma nova reunião com o empresário do atleta seja marcada. Ainda segundo o UOL Esporte, a reunião foi considerada muito positiva, porque serviu para uma aproximação entre as duas partes. A gente esperava muito que ontem pudesse ter um desfecho feliz, né? A gente sonhava com um desfecho feliz. Mas a gente sabe que o Flamengo, assim como o Carlos acabou de dizer, deu carta branca ao Tite. E o Tite vai estar muito presente em renovações, demissões e contratações. E eu tenho certeza absoluta que se depender do Tite, Bruno Henrique estará no Flamengo por mais algum tempo. É uma peça fundamental dentro do Flamengo, dentro de qualquer clube do Brasil e vou um pouco além. Acho que não existe um clube no mundo que não jogaria feliz com o BH no elenco. O Tite não é bobo, ele vai ficar com o Bruno Henrique. Tite, deixa a gente feliz, Tite. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, galera. Pessoal, fiquem bem. Um excelente dia a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.